Sim, eu sei, sim, quantas vezes falei, sim, quantas vezes falei E você não me ouvia, sim, eu sei, que no seu coração existe alguém em meu lugar Preste atenção, você pensa que ama, acredita que ama E seu coração também, também, o coração quase sempre se engana E quando ele se engana, ele faz você sofrer, sofrer Sim, eu sei, pois eu vi que seu olhar não queria demonstrar um amor que termina Sim, eu sei, sei e não posso explicar, mas quero duvidar Preste atenção, pois é tudo mentira, tudo, tudo mentira Você não será feliz, feliz Preste atenção, pois se você me deixa, não ouvirei a queixa Do meu coração que diz, que diz Preste atenção, fique sempre comigo Pois meu pior castigo, será viver sem você 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 Você